Fala galera e Rainha Charlotte, Uma História Bridgerton, chegou a Netflix? Antes de começar a crítica, galera, já curte o vídeo, já assina o canal, tá aqui com a Mega Juta que vamos falar a real, não custa nada. Dá o like que ajuda demais aqui com o canal da Take. Bora lá! Logo de cara, Lady Wizardon afirma esperançosamente que essa série não é, de forma alguma, uma lição de história, mas ficção inspirada em fastos, o que significa que a criadora percorreu todo o terreno ao decretar suas liberdades criativas em mão. Os dois primeiros episódios se concentram em reunir os amantes infelizes, Charlotte e o recém-coroado rei George III. Esse contrato matrimonial exigia que o primeiro fosse vendido para uma terra estrangeira e eventualmente chutado no grande experimento, que de repente elevou socialmente certas famílias negras exclusivas e permitiu que diferentes raças se misturassem nos tribunais para que a noiva recém-casada, a rainha, não se sentisse deslocada. Muito parecido com Bridgerton, a Preycle agora lidera seu caso com a história de romance em questão. Mudando alguns fatos históricos para abrir espaço para mais inclusividade realmente na história e, desta vez, até mesmo conexões de todos os tipos, a nova série registra um grande sucesso com sua tonalidade erótica e fumegante que é especialmente conquistada pela química sensual compartilhada entre os protagonistas. O encontro fofo deles é realmente fofo, pois a jovem Charlotte tenta escalar os muros e escapar de seu casamento, enquanto o nosso querido Michel se apresenta como o rei Jorge, o rei fazendeiro. Ele promete enganosamente um futuro feliz pela frente, mas tudo desmorona assim que este ergue paredes mais altas que seu palácio, proibindo Charlotte de fazer qualquer contato com ele. Instantaneamente faz você se perguntar qual poderia ser a causa, acabando por traçar uma discussão rasa sobre o que hoje se estende por saúde mental. Com o mesmo enredo em mente, a narrativa muitas vezes volta ao presente mais antigo, onde a rainha faz malabarismos com as complexidades da corte e a questão mais preocupante, fazer com que seus filhos produzam um herdeiro para a linhagem familiar. Este lado da história é justaposto com o passado da rainha, quando ela e o rei Jorge III fazem o possível para fazer seu romance improvável ambientado num trabalho metafórico de A Bela e a Fera. Ao falar de deveres conjugais, a história se divide em duas metades, com a primeira focando mais na perspectiva de Charlotte e como ela foi enjaulada em seu espartilho de baleia para cumprir o dever final de produzir bebês reais. E a segunda girando 180 graus, para enfrentar a turbulência de George igualmente. À medida que o par faz uma saga épica de romance, seus personagens acompanhantes como Lady Dunbury e a viscondesa Vilva Bridgerton, também conhecida como Violet, traçam suas próprias histórias de companheirismos ou como eles estão perdendo isso. O comentário de Dunbury sobre eles terem histórias não contadas deixam uma observação empática e abram espaço para falar de felicidade, amor, relacionamentos e libido feminino, quando se aprofundam em diferentes tons de casamento, ou amor para diferentes pessoas. Especialmente por meio do personagem mais jovem de Dunbury, a série também se concentra constantemente em questões sobre o preconceito racial, mas, como mencionado antes, mantém o lado historicamente factual da história muito em segredo. Além da amizade entre Lady Dunbury e a viscondesa Bridgerton, a série também oferece a química espirituosa entre as duplas da rainha Charlotte e sua sequestrária Brisbane, e a jovem Lady Dunbury e sua dama de companheira, Coral. Se através da personagem de Agatha a história encontra seu impulso político latente, então Charlotte passa sua visão focada em romance e sensualidade, e a versão mais velha da rainha, de Golda, Rushwell, apoia o caminho real da solidão. Quebrando a tradição contínua de Prickle serem más adições ao universo de uma grande franquia, essa nova série da Netflix trabalha seus encantos ao retornar ao lado original de Bridgerton, que fez os romances quentes se manterem. Embora o ritmo diminua um pouco na segunda metade da série, a mudança é bastante perfeita, equilibra os dois lados da saga romântica de Charlotte e George, com interpretações clássicas de música moderna, sendo realmente assim ó, a cereja no bolo. Então galera, coloca nos comentários o que acharam sobre a rainha Charlotte pra que a gente possa seguir conversando, e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Peg04, viva o sonho aqui!